E havendo feito tudo, ficai firmes. Você tomou a armadura completa? Tomei. Fez tudo isso? Fiz. Então fica firme. Mas aonde? Ficar firme no que? É num grupo? É num companheirismo? É num sistema? Vamos ver aonde que é que Paulo vai dizer. Do que nós temos que estar firmes? Estáis, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a... Verdade. É a verdade. O que é a verdade? Foi Herodes? Herodes, Pilatos. Aí vocês decidem se foi Herodes ou foi Pilatos. Foi Pilatos. Pilatos disse para Jesus, o que é a verdade? Jesus não explicou para ele o que é a verdade. Mas ele já tinha explicado para a igreja. Ele já tinha falado isso na oração sacerdotal, em João 17. Tua palavra é a verdade. Está buscando a verdade, gente? A verdade está aqui. É a palavra. É a palavra. Glória a Deus. Sejam os vossos lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. João 3. 1 João 3, 9, 10. O que é filho de Deus é quem pratica a justiça e que ama o seu irmão. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. O que é o Evangelho? Boas Novas. Boas Novas dá respeito de quê? E o que é as Boas Novas? É a salvação. Por meio de quem? Quem foi que trouxe salvação? É o Adriano? É o Júnior? Não. É Jesus Cristo. Aleluia. É o simples. Tomando sobretudo o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. As hostes espirituais você pode apagar com a fé. Fé em quê? Fé em Jesus Cristo. Em sua palavra. Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Aleluia. 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 É assim. É com essa arma que se derrota as hostes espirituais. Da maldade. Dos judeus celestiais. Aleluia. É com a palavra. Aleluia. Paulo, você está disposto a dar a sua vida por essa palavra. Eu estou. Aleluia. Aleluia. Por homens não. Por grupos não. Mas por essa palavra sim. Aleluia. Aleluia. Esse desejo, pastor Paulo. É um desejo de todos nós. Aleluia. De ser sincero. De realmente obedecer essa palavra. Aleluia. 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 É tão bom encontrar pessoas. Aleluia. Que estão clamando por isso. Aleluia. Que estão buscando por isso. Aleluia. Aleluia. Que estão sedentos para ver morrer do Espírito Santo da igreja. Aleluia. Livre de corrupção maligna. Aleluia. Livre de toda corrupção humana. Aleluia. Mas para a liberdade do Espírito. Aleluia. Aleluia. Gente do céu. Coisa boa. A fonte de água. Coisa tremenda. A fonte. Borbulhando. 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 É Deus. Eu não quero pegar uma água estagnada. Uma cisterna feita por homens. Eu quero a fonte. Aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia. Aleluia.